Nada de ser antes de sentir Ter ou não ter, repetir Corazinho, como quem não quer Ouvir um sim, não querer demais Dividir pra valer Chega bem fundo, isso é natural Ser sensual, mais do que normal É frente em você É só jogar Nada de ser Antes de sentir Vou fazer Recordar Chega ao fim E um pouco mais Morrer pra trás Já que tanto faz Será ou não vai valer Chega bem fundo, isso é natural Ser sensual, mais do que normal É frente em você Nada de ser Antes de provar Todo prazer Todo prazer Recordar Chega ao fim E um pouco mais Morrer atrás Já que tanto faz Será ou não vai valer Chega bem fundo Chega bem fundo E ser natural Ser sensual Ser sensual Mais do que normal É frente em você É isso aí Porca luminosa É É É É É